Alô, alô boy, xerife Eu preciso do auxílio do senhor Alô, alô boy, xerife Uma quadrilha quer roubar o meu amor Não é que eu tenha medo de bandido Apenas eu não quero é confusão Enquanto eu vou pegando um lão, seu xerife Por favor, mete os gajos na prisão Alô, alô Alô, alô boy, xerife Eu preciso do auxílio do senhor Alô, alô boy, xerife Uma quadrilha quer roubar o meu amor Alô, alô Alô, alô boy, xerife Eu preciso do auxílio do senhor Alô, alô boy, xerife Uma quadrilha quer roubar o meu amor Não é que eu tenha medo de bandido Apenas eu não quero é confusão Enquanto eu vou pegando um lão, seu xerife Por favor, mete os gajos na prisão Alô, alô Alô, alô boy, xerife Eu preciso do auxílio do senhor Alô, alô boy, xerife Uma quadrilha quer roubar o meu amor Alô, alô boy, xerife Alô, alô boy, xerife Uma quadrilha quer roubar o meu amor Alô, alô Alô, alô boy, xerife Eu preciso do auxílio do senhor Alô, alô boy, xerife Uma quadrilha quer roubar o meu amor Alô, alô, alô